Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das prepositions, as preposições, preposições de lugar. São palavras muito importantes que dão sentido a uma frase. Por exemplo, a cadeira está no quarto, o no é uma preposição, o livro está na caixa, ou seja, o livro está dentro da caixa, é outra preposição. A menina está embaixo da mesa. Embaixo também é mais uma preposição. Então, são essas três preposições hoje que nós vamos aprender, que é no, na, dentro, embaixo e em cima, sobre. Tudo bem? Então, vamos lá. Dentro, a gente fala in. Embaixo, a gente fala under. E em cima, a gente fala on. Agora, nós vamos fazer uma colocação para cada uma dessas preposições em frases, para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Acompanha comigo. Observe esta imagem que eu separei. Nela, nós podemos trabalhar as preposições mencionadas. Temos como os exemplos. Então, turminhas, vocês entenderam o uso dessas três preposições? As preposições que eu mostrei? Eu espero que sim. Em breve, nós iremos aprender outras preposições. E, na medida do possível, iremos colocá-las em prática. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Kisses, da Titi Flaviani.